Fica a dúvida, né? Será que o Valdívia vai jogar na nova arena do Palmeiras? Nós fomos até lá fazer uma visita. Vamos ver como é que tá. Catracas não posicionadas, banheiros nesse estado ainda, pisos da escada inacabáveis, espaços nas arquibancadas sem assento. Quem vê pensa que falta muito pro estádio acabar. Mas as aparências enganam, os trabalhadores estão se esforçando ao máximo pra terminar a obra até o mês que vem. Se a obra já está 92% concluída, o acordo entre Palmeiras e a construtora ainda está longe de acontecer. Tudo porque o Alviverde quer ficar com 35 mil cadeiras das 43 e 600 mil que possuem o estádio, por causa do programa de sócio-torcedor. Mas a construtora já avisou que não aceita ficar com um número que não seja maior que 10 mil. Mas não é só de problemas que vive a Arena Parque, hein? Vai ter muita coisa legal. Por exemplo, a cobertura é grande e não vai cair um pinguinho de chuva nos torcedores que acompanharem o jogo. A tecnologia também toma conta do lugar. Antenas de internet estão espalhadas por todo o estádio. E o Palmeiras vai bolar um programa próprio pra interagir com o torcedor e tudo vai ser mostrado nos telões do estádio. Durante o jogo a gente pode incentivar os frequentadores, nossos fãs aqui do Allianz Parque, que entrem no app e entrem lá na interação e votem, por exemplo, no melhor jogador. Pra show, por exemplo, a gente pode elencar 3, 4 músicas pra durante o show, durante o espetáculo, as pessoas optarem em fazer uma votação qual vai ser a música do BIS. O local ainda terá 250 câmeras especiais que identificarão qualquer tipo de baderneiro. E uma característica bacana diferenciada é o reconhecimento facial, onde através do cadastro facial dos nossos frequentadores, a gente consegue identificá-los e tomar as medidas de segurança cabíveis caso venha a ocorrer alguma ocorrência. Até a grama passa por um processo tecnológico. Nesse período de frio, luzes que imitam o calor do sol foram colocadas pra reforçar a fotossíntese da grama. Olha que chique! Além disso, jardineiros estão jogando sementes de inverno no gramado. Ela serve como um adubo durante esse período. É, com tanta novidade, torcedor ao viver de conta nos dedos os dias pra nova arena ficar pronta. Então, gente, é hora de correr contra o relógio, né? Porque o prazo de entrega tá acabando, hein? Pelo que você viu aí, Bruno Prado, fica pronto no mês que vem, cara? Ah, pra gente que não entende, parece que falta bastante coisa, né? Tomara que fique, né? Vai ser mais um grande estádio, né? Pelo menos estádios nós temos alguns muito bons aqui no Brasil agora. É duro porque o que a gente viu, por exemplo, na Arena do Corinthians no Clássico, vai lá, marginal, quebra coisa e vai acontecer no Palmeiras também. As pessoas... O grande problema agora não é... Não são as acomodações, são as pessoas que frequentam, né? Que tem que aprender a se comportar num local público. E o caro Maurício Capela, vai ser legal, né? Essa interação aí de torcedor com o placar eletrônico. Eles vão receber um programa do Palmeiras aí através de votação. O que eles votarem vai sair no placar eletrônico. Isso vai ser legal. E as câmeras de segurança pra reconhecer as pessoas. Não tem a menor dúvida, Fernando. Vai ser bacana essa interação entre a torcida e os frequentadores de shows, porque tem a menor... Não tenho nenhuma... A dúvida é zero. Essa Arena do Palmeiras, pela localização, pela forma como a situação está sendo montada, ela vai ser uma arena que vai ser extremamente utilizada, por exemplo, pra shows. E evidentemente que você vai poder ter essa interatividade, vai ser legal tanto pra os frequentadores do estádio, como também pra quem vai exclusivamente pra assistir apenas shows musicais. A questão é que passa por uma readequação de costumes e modos de utilizar o estádio de futebol. Pois é, é verdade. Isso, olha, precisa ter modos pra utilizar os estádios, porque nós não temos torcedor brasileiro, deixa a desejar.